CBM Belo Horizonte. Agora onze horas e quatorze minutos e quem gosta de cinema está em Belo Horizonte hoje de amanhã precisa conferir a Mostra Cinemas do Brasil. São dezenas de filmes que discutem os filmes de rua do país, a importância deles e a história. O evento retoma oficialmente depois da pandemia e falar e para falar sobre esse assunto a Bruna Bentes conversou com o coordenador do evento Eldaldo Monção. Isso Bárbara, para quem gosta de cinema, Belo Horizonte recebe neste fim de semana, quatro e cinco de março, sábado e domingo, o projeto Mostra Cinemas do Brasil, que exibe trinta filmes que homenageiam os cinemas de rua do país, focando na situação desses espaços que na grande maioria estão com as portas fechadas e principalmente as impressões que eles deixaram na memória afetiva das pessoas. Sobre esse assunto eu converso com o coordenador do evento, Eldaldo Monção Júnior, da Memorabilia Filmes. Então, sobre a Mostra Cinemas do Brasil, eu queria primeiro que você me falasse de onde surgiu essa iniciativa. A Mostra Cinemas do Brasil surge no ano de 2019, né? A partir do momento que eu realizei um filme chamado Cine Rio Branco, sobre o cinema da minha cidade, no interior da Bahia, né? Um cinema que pertence ao jogador Rampeta, que com 25 anos comprou, restaurou esse cinema e entregou para a cidade e é um dos mais antigos do Brasil em funcionamento e está lá na cidade, funciona, atende a nossa comunidade e aí veio essa ideia de fazer esse filme e nesse processo de pesquisa sobre esse trabalho, eu acabei encontrando outros filmes que também giravam em torno aí de algum cinema de rua do Brasil. E aí, depois da realização do filme, veio essa ideia de realizar uma mostra, né? Que reunisse todos esses filmes que eu fui ali buscando nesse processo de pesquisa. E aí surgiu a Mostra Cinemas do Brasil, né? Que teve esse nome, esse subtítulo intitulado é Quando a Sala de Projeção Vira Personagem, que reuniu 24 filmes sobre cinema de rua e a partir disso veio a oportunidade também de realizar essa mostra através de um edital, né? Do governo da Bahia e aí realizamos em Belém do Pará, no Cinema Olímpia, né? Este por ser o mais antigo do Brasil em funcionamento e também realizado em Nazaré, no meio interior, no Cine Rio Branco, né? Que acabou ali exibindo também sua própria história na tela, através da Mostra Cinemas do Brasil. E aí, com essa programação formada, veio a oportunidade de buscar outras cidades, né? Que tivessem interesse nessa exibição e aí a gente conseguiu chegar a 42 cidades brasileiras nessa primeira edição. Tivemos uma segunda edição no momento de pandemia, onde a gente realizou através do sistema Drive-In, em parceria com o Festival de Cinema em Sergipe. Então, o público poderia assistir o filme através, dentro dos seus carros, né? Esse sistema Drive-In e também a oportunidade de exibir em outras telas, né? Aí veio as parcerias com as TVs públicas, então a gente conseguiu exibir em três emissoras do Nordeste. E pra essa terceira edição, esse, essas parcerias aumentaram, né? A gente retoma aí o circuito exibidor em muitas cidades brasileiras, já exibimos em espaços também de diversas naturezas e formatos, né? Desde cineclubes, a exibições em escolas, em universidades, né? Também em cinemas, a gente conseguiu chegar aí na Cinemateca do Mano, Rio de Janeiro, né? Na Cinemateca de Curitiba e agora em BH, na Casa do Jornalista. Então, é isso. E também a gente retoma essa parceria com as TVs públicas, agora conseguindo também chegar a outras regiões, né? Já temos aí TVs públicas em todas as regiões do Brasil, confirmadas pra exibir. E a gente tá distribuindo essa amostra desde 2021. E agora, nesse ano, a gente pretende aí abrir inscrições para a quarta edição e, novamente, aí tornar essa discussão, né? Sobre a situação dos cinemas de rua, através da discussão e exibição da Mostra de Cinemas do Brasil. E, Aldo, aqui em Belo Horizonte, vocês acabaram precisando espremer pra caber em dois dias, né? Como que vai ser essa maratona aqui na capital mineira? Isso. A mostra é composta por oito sessões, né? De filmes aí, que contemplam filmes de cinema de rua, ações cineclubistas e personagens de cinema. Então, essa exibição, né? Dessas oito sessões ficou aí concentrada em dois dias, né? No sábado e no domingo. Então, vai ser essa verdadeira maratona, né? De exibição, desde o meio-dia até 19 horas da noite. Essa mostra, em BH, tem um diferencial também das outras edições, né? Das outras exibições no Brasil, que é essa oportunidade da exibição imersiva, né? Do filme Cine Metro. Então, é uma oportunidade do público entrar num cinema que não existe mais, através desse filme, né? Que é um filme 360. Então, é possível você observar todos os espaços desse cinema em 360 graus, através dessa experiência imersiva. Então, é muito bacana isso, né? Que vai acontecer aí em BH. E também a exposição fotográfica, né? Que é através da iniciativa do Projeto Dona, que coordena esse projeto em BH, né? Responsado por essa exibição aí na cidade. Veio essa oportunidade da exibição fotográfica também, né? Da mostra fotográfica, que vai aí reunir fotografias, eh, sobre cinemas de rua também, através de uma curadoria realizada pelo Projeto Dona. E a mostra, obviamente, tem como foco destacar a importância do cinema. Depois da pandemia, você acha que essa iniciativa ganhou um peso ainda maior? Sim, é, agora, né? Os espaços exibidores, né? Encontravam-se aí, é, é, sem reparo em sua maioria, né? Sem manutenção, antes mesmo da pandemia, né? E com a pandemia veio esse, eh, essas alternativas, né? De exibição, exibição online, né? Tudo passou pra online e agora, né? Com o final dessa pandemia, eh, esse circuito exibidor retorna, mas também, eh, aí existe essa possibilidade de continuar ocupando esses espaços virtuais. Então, eh, é um momento de se pensar retomado desses espaços exibidores, né? Gradativamente, agora, né? Os espaços, claro, muito impactados durante a pandemia, né? Sendo o setor cultural um dos primeiros a serem afetados com as questões de distanciamento. Então, é uma oportunidade, a gente espera que as leis de incentivo, né? Eh, com, eh, com destaque pra lei Paulo Gustavo, né? Que vai atender, eh, em sua maioria, o setor audiovisual, que essa lei venha pra dar esse suporte dessa retomada, né? E essa programação é muito atraente também, porque, eh, ela ocupa esses, esses diversos espaços exibidores, ao mesmo tempo que coloca ali na tela a história desses espaços e permite a discussão, né? Sobre a manutenção, a continuidade e a retomada, né? Dessa, do setor exibidor de um modo geral. Todas as exibições dialogam com cinema. Como que foi isso? Como foi essa curadoria e como que é esse diálogo? Então, a gente recebeu aí mais de duzentos filmes, né? Eh, a primeira etapa dessa curadoria que é realizada por mim e por Priscila Urpia, eh, foi esse filtro, né? Das obras que, de fato, dialogam ali com a proposta, né? Que tem essa pegada na temática, a preservação, na questão das ações cineclobistas, eh, na, relacionado ao modo de ver filmes e exibir. Então, a primeira etapa foi essa, esse filtro, né? É uma mostra que contempla também filmes convidados, então, assim, boa parte dos filmes vem das inscrições, mas também existe esse processo de pesquisa, né? De, de obras que estão sendo feitas, né? Eh, com essa temática e que são convidadas a serem integradas à programação da Mostra do Sistema do Brasil e depois dessa primeira lista, né? De filmes, vem esse trabalho da distribuição, né? E dos recortes, né? Que é abrigar esses filmes em sessões, né? De acordo com esse diálogo que uma obra possa ter com a outra. Então, nessa edição, a gente buscou aí contemplar, são oito sessões, né? Dentre essas sessões, a gente tem filmes aí sobre cinemas no interior, que contemplam esses filmes sobre cinemas produzidos Brasil adentro. A gente tem também uma, uma sessão chamada Cinema de Rua e Novas Mídias, que é uma sessão que vai contemplar filmes que falam também desse processo da videolocadora, né? E de como o surgimento desse, dessa nova tecnologia impactou ali a exibição cinematográfica. A gente tem uma mostra de filme, uma sessão também que contempla filmes realizados em oficinas, né? Alguns filmes foram realizados em processos de formação, então isso também está evidenciado. Então, foi basicamente isso, né? Esse grande filtro, né? Essa parte da pesquisa, né? De convidar essas obras e esse momento do recorte, né? De distribuir esses filmes de acordo com o diálogo entre as obras, né? E contemplando aí essa diversidade de sub-temas, né? Que permite ainda mais a reflexão, né? Sobre a continuidade desses espaços. E também eu gostaria de destacar uma função que chama personagens de cinema, né? Protagonistas de cinema por trás da tela, que é essa sessão que homenageia esses projecionistas, né? Que tiveram ali parte da sua vida entrelaçada a esse trabalho, né? De exibir filmes. E também que contempla aí o público, né? Tem filmes aí que focam diretamente no público de uma determinada sala de cinema, que também tem ali parte da sua vida contada a partir da história do próprio cinema. Eu fiquei com uma dúvida em relação à exibição nas outras cidades. Existe algum diálogo entre a mostra e a cidade? Existe algum projeto de fazer uma conexão entre quem vai assistir nas diferentes cidades que vocês passaram? Então, a gente tem esse processo de distribuição, né? Então, é feito esse contato, né? Com esses espaços exibidores, em sua maioria, espaços que já recebem outros circuitos semelhantes, né? Que se realizam em grandes cidades. Então, tem esse convite que é feito e também tem essa convocatória que fica disponível no site, onde essas cidades, escolas, né? Cineclubes, na casa do jornalista. Peraí, peraí, peraí. Eudaldo, Eudaldo. Oi. É, desculpa, só deu um pique, você pode começar de novo essa resposta? Tá. Gostaria de agradecer, né, a participação e convidar todos os ouvintes a assistirem a terceira mostra cinemas do Brasil, memorabilia de cinemas de rua, em cartaz neste final de semana, quatro e cinco, na casa do jornalista. Uma programação aí bem intensa, né? Com oito sessões de filmes que abordam o universo de cinema de rua, das ações cineclubistas e dos personagens de cinema e com uma programação muito bacana aí que contempla também exposição fotográfica, né? Distribuição de DVDs e pipoca grátis. Acho que com esse convite fica mais convidativo. Obrigada, viu, Eudaldo? Eu que agradeço. Muito bem, esse foi Eudaldo Monson Júnior, que é coordenador da terceira edição da Mostra Cinemas do Brasil. Em BH, a mostra vai acontecer na Sala Gomes Leite, da Casa do Jornalista, que fica na Avenida Álvares Cabral, no número quatrocentos, bem no centro de Belo Horizonte. CBN Belo Horizonte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.